Fala galera, aqui eu sou o Alistair Blocks, no vídeo estamos aqui no Clique Simulator novamente Pra me mostrar um update, quer dizer, update não, uma atualização do que eu venho fazendo aqui no jogo Do que eu construí e minha evolução ao nível que eu cheguei aqui Eu não farmei muito galera, mas vocês podem ver aqui, mano, meu jogo ficou bugado, tá demorando a renderizar Mas vocês estão vendo que eu dei uma evolução bacana aqui, ó Até ver, pode olhar aqui pelos cliques e rebits, mano Gamos aqui o clique automático, ó, tá clicando aqui automaticamente, perfeito Aqui os rebits, eu descobri que cada, é, vou mostrar pra vocês aqui literalmente Vou comprar aqui as áreas, ó, vamos comprar aqui todas as áreas que a gente puder comprar Vamos nessa galera, basicamente a gente pode comprar quase todas as áreas aqui, velho Essa aqui é 195, boa Essa aqui é 10SP Vamos entrar aqui nessa última área que a gente comprou Chegando aqui galera, a evolução que você vai ter é nesse aqui, ó Você vai nesse, nesse aqui, ah, aqui é o Jump, né mano Ah, não dava nem comprar o Jump, mas eu já sei como é, isso Rebit Shopping, exatamente isso, mano Chega aqui, ó, você vai comprar isso aqui galera, ó, olha isso aqui mano, ó, vai comprar isso E com isso aqui você vai poder fazer vários e vários rebits Vários e vários rebits Olha a evolução de rebits agora galera, ó, olha o tanto que eu posso fazer aqui, ó Nossa mano, se eu poder comprar, só de eu poder comprar esses rebits aqui tá perfeito galera, ó 100 bilhões ali 100 bilhões de gemas, né, então vamos comprar isso aqui, ó 100, eu preciso de 500 Vamos juntar 500 aqui galera, ó Tá entendendo mano como é que funciona, como é que funciona a minha evolução? É só ir seguindo essa diretriz aqui mano, segue essa diretriz e a gente precisa de 500k Vamos farmar aqui até pegar os 500 Pegando os 500 já dá pra dar a evolução bacana E eu preciso, claro, obviamente de pets melhores, né mano Eu preciso de pets melhores pra poder fazer mais rebits, né mano Isso é muito bom velho Olha isso aqui galera, posso comprar isso agora Última de um trilhão e pouco Mas ficou bacana, tem como até comprar pets, né mano, ó Tem como até comprar pets Esse aqui também 800 bilhões, 250 bilhões Vamos ver se Esse aqui é quanto? Pera aí, eu não olhei ainda esse pet aqui Esse aqui é 250 bilhões, né 250 bilhões não vai ser difícil pra gente não, mano Pronto, vamos comprar 3 pets deles, vai Deixa eu pegar aqui esse aqui Vamos comprar 3 pets dele, mano Vamos lá, 470 Boa Mais um, mais um Mais um dá pra comprar de boa, mano 580 580 aqui, ó E vai farmando aí automaticamente Tá vendo aí galera, como eu construí minha evolução Foi dessa forma, mano Agora eu vou comprar 2 pets 3 pets desse aqui Ó, eu comprei 2 Só dá pra comprar 1, né Eu tava esquecendo Vamos ver se vai valer a pena Ih, mano Até que não, mano Não é muito forte, galera Ó Os melhores foram os que eu peguei já, ó Achei que seria Se valeria a pena Mas eu vou apagar esses aqui Apagar em massa Tem nada não Apaga em massa aí Boa, só sobe os 3 Essa área aqui Tem egg Tem Boa, garoto Essa área tem egg, mano Vamos pegar aqui Vamos ver qual o poder Desses aqui, mano 60 e pouco Nossa Vou deixar até automático aqui, mano Vou deixar automático Pra gente saber o que a gente pode pegar aqui de bom Até o máximo que a gente puder coletar aqui Galera Esse é meu Ó Você viu que eu quase evoluí Todos Mano Não precisei tá fazendo jump Eu só vou juntando ali Os cliques Pra eu poder comprar Novos portais Novas áreas Entendeu, galera Por isso que ficou mais fácil Pra eu ficar forte Então Esse vídeo vai mostrar basicamente O que você deve fazer Se você tá iniciando Ou se você tá jogando E não descobriu Métodos pra você conseguir Ficar mais forte Isso aqui vai fazer você ficar forte E lembrando, galera A gente tá chegando na marca De 48 mil inscritos Quero agradecer a todo mundo Que tá se inscrevendo E já se inscreve Pra gente bater a meta De 50 mil inscritos Já deixa sua inscrição Ativa aquele sininho Pra não perder no vídeo postado E deixa muito comentário, mano Deixa muito comentário Que eu quero ver Os seus comentários Quero ver o geral participando E já vamos Ó, peguei uma época aqui Vamos deixar coletando aqui Pra gente ver O que vai vir de melhor, mano Não adianta Eu ter muita pressa aqui Vou fazer assim, galera Vou deixar coletando E eu já volto Mano, como ia demorar muito Pra farmar Eu resolvi Cancelar aqui Pra eu coletar Pra mim ver Como é essa evolução Aqui desses pets São os pets Mais caros Do que aqueles lá Do evento, né De 20 milhões A gente vai ver Se ele realmente Opa Boa, garota Esse clico aqui Ajuda muito Ó, mano É bem fraquinho, velho Não, não vale a pena, mano Nem China vale a pena Nossa, mano É muito fraco Vem aí, galera É muito fraco Muito fraco mesmo Até apaga aqui Não compensa É muito fraco Esse petzinho, mano É mais caro E é muito fraco Aqui tem evolução Aqui tem evolução Acho que aqui é pra deixar Ó, pra deixar Rainbow, mano Que da hora Pra me deixar os pets Rainbow É pra colocar aqui Os pets que eu não utilizo, né Esse aqui é o que? Ah, esse aqui é pra me craftar pet Isso é bom Da hora Esse aqui é O jump, né, mano Que a gente pode comprar também Deixa eu ver Dá pra comprar aqui Ah, beleza Compramos o máximo De jump, mano Olha aí, galera Basicamente a gente conseguiu Zerar o game, mano Que loucura Acho que dá pra teclar aqui Várias vezes Tá bom, não? Dá pra fazer vários rebits, galera Nossa, esse aqui é Mano, esse aqui é muito insano, galera Muito insano mesmo Vou até comprar logo A última área aqui Que eu sei que dá pra gente comprar Vamos voltar lá pro começo Vê aí, galera Como é que funciona Mano, não tem muita dificuldade É só você fazer isso, ó Precisamos de 10 SP Então deixa farmando ali Que eu já sei o que eu vou fazer Já Ó, como esses pets aqui É 700 e pouco Esse pet Basicamente É esse aqui, ó Se eu pegar um pet desse aqui Nossa, mano Seria insanidade demais, mano Seria insanidade demais Eu nem Nem eu sei Nem eu sei o que eu faria ali, galera É sério, mano Seria muito insano E eu vou fazer assim Eu vou cancelar isso aqui Tem como a gente Tem como a gente deletar Tá vendo, ó Tem como a gente deletar Mas não tem como A épica aqui O épica eu Ah, vou deixar Vou tetrar o épica Só vou deixar aqui E como a gente tá Com espaço aqui Tem como a gente pegar até 100 pets Então eu preciso de muito o que, mano? Muita sorte, né? A gente com Uma sortezinha bacana Já ajuda Ó Posso até dar 16 jumps, mano Os 16 jumps Já se dá pra chegar até lá No começo dela É porque eu pulei de vez também Mas se você for com calma Você consegue chegar lá Tranquilamente Aqui eu vou pegar a recompensa Aqui que tiver aqui É boa Beleza, perfeito Olha tudo de recompensa, mano Da hora Mano do céu Sobrou um pouco aqui pra fazer Abrir 10 eggs aqui De melo Tá vendo? Alguma coisa assim De abelha, sei lá Vamos fechar aqui Aqui tem o shopping Tá marcando alguma coisa Aqui são Nossa, mano Isso aqui, ó Esse sim vale Mano Até esses aqui de Robux Não vale muito a pena, mano Sério Não vale muito a pena, não Vou até fechar aqui, ó Vou deixar farmando aqui os pets O melhor egg É desse aqui Então, mano Calma aí Que eu já volto Vou deixar a coletora aqui Automático E eu já volto Ó, já peguei um raro aqui Auto-delete Eu tenho que pegar os outros ali, mano Nem é porque vai funcionar Só que eu for pegar ali Então, me desejem sorte Eu já volto Vou esperar aqui uns 20 minutinhos Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa E se eu não conseguir Eu volto Pra finalizar o vídeo É nóis Voltei aqui, galera Mano Eu tava pegando o pet lá Só que como vocês viram Eu botei pra excluir todos aqui E eu não consegui pegar nada, mano É muito difícil, velho Só que aí eu consegui farmar uma granazinha aqui Pra poder liberar a última área aqui Tá vendo, galera? Vamos comprar aqui a última área Ainda sobrou uma granazinha Essa é, então, a última área, mano Olha isso Tem aqui o de 20 milhões Boa Ó, o cara pegou ali, ó Certeza que esse aqui É o último, mano Com certeza vai ser o último Certeza Certeza que esse aqui é o último Com certeza E ele é o qual? Tem como a gente comprar aqui Basicamente só isso aqui, né? Um trilhão e pouco Então vou ter que farmar mais Pra poder comprar Então vamos vender aqui Vamos lá Um SP Vamos farmando Um trilhão e duzentos Vamos ver o máximo que a gente pode fazer aqui, ó Com isso aqui que a gente vai longe, mano Exatamente isso Dois trilhões Eu quero fazer uns cinco trilhões aqui, mano Fazendo cinco trilhões aqui, tá suave Vamos comprando aqui, vamos lá Vamos nessa Dá pra fazer tranquilo, ó Já vai pra quatro trilhões agora Fazer cinco trilhões Ah, já vai comprar Vamos comprar logo aqui, mano Vai Eu vou comprar cinco trilhões Mas não tem jeito Vamos juntar mais cinco agora, garoto Sobrou mais um aqui Boa Agora a coisa tá séria, galera Agora tá séria Quando tiver cinco trilhões aqui Mano, olha o tanto de rebito Que vai fazendo ali, galera Vai aumentando É cinquenta bilhões A cada rebito que eu vou fazendo aqui, mano Isso é muito bom Boa, cinco trilhões Vamos lá, compra aqui mais O outro é de quinze trilhões Vamos fazer quinze trilhões agora O vídeo vai ser focado nisso, mano Já era, esquece O vídeo vai ser focado nisso E é isso, mano Cento e cinquenta bilhões Agora eu consigo fazer fluir, mano O cara lá tá com sei quantos trilhões Tem pra bem, mano Boa Bora Bora Lá um trilhão E assim vai aumentando, né, galera Consegue aumentar o farm Consegue ficar mais forte Desse jeito aqui, mano A gente precisa de quinze trilhões Então tem que deixar farmando aqui Com mais tranquilidade A gente precisa de trinta e cinco Não é demorado, galera Não é demorado Com certeza vocês não vão ter problema Vou até apertar F8 aqui, ó Ah, eu tô sem um auto-click aqui, né Vamos lá, trinta e nove Com auto-click, ela chega muito mais rápido ainda, mano Boa Vamos utilizar o auto-click Que eu não sou besta F8 Clica aqui, ó Agora, galera Chegou ali Olha a rapidez, mano Com auto-click aqui, ó A gente precisa de quarenta e sete Vamos lá, boa Chegamos Aí já era, fi Agora já era, galera Cinquenta e um Boa Viu aí, mano Com auto-click aqui, galera, ó Auto-click Cinquenta e cinco Em preço de quinze trilhões Vai Mano, é muito rápido, moleque Já era Quinze trilhãozinho Que só pra gente comprar logo E o próximo falta Ah, eu não posso comprar Ah, é setenta e cinco Ah, o próximo é setenta e cinco, mano Ai, se eu tivesse Se eu tivesse aquilo Do... Vamos auto-click aqui de novo Se eu tivesse auto-rebit Já era, mano Eu não ia precisar me preocupar Em fazer isso, entendeu? Toda hora tá fazendo rebite Porque auto-rebit Ele ia fazer tranquilo Ah, mano É só juntar quatrocentos e treze Nossa Eu tava vendo ali E não tinha enxergado direito Quatrocentos e treze Vai Quatrocentos e treze Pra gente fazer ali Setecentos e poucos bilhões Bora Quatrocentos e treze Vão formar quatrocentos e treze Aqui Vão Boa, garoto Isso Vamos nessa Vamos nessa, mano Ó, essa evolução, galera É muito top, mano Quinhentos Agora pra fazer Quinhentos Bora fazer Quinhentos Quinhentos Trezentos Bora fazer Quinhentos, mano A gente precisa só de quinhentos Bora Quinhentos e doze Quinhentos e doze Boa, garoto Vamos de novo Vamos de novo Opa, coletando Ô, beleza Coletamos aqui Bom demais Bom demais, papai Vamos nessa Setecentos e oito Setecentos e oito Setecentos e oito Tá vendo, galera Que não tem muita dificuldade, mano Não tem dificuldade, não Só é seguir nessa sequência Pra poder ficar forte Eu preciso pegar setenta e cinco Setenta e cinco K de trilhões de gemas, mano É sério Setenta e cinco K Que seria bom Seria perfeito Vamos que vamos Não tem muita dificuldade, mano Mano, sério Se tivesse alto rebite aqui Já era Se tivesse alto rebite aqui Já era, mano De verdade Preciso de oito centos É muito rápido, mano Muito rápido Oitocentos e oito sete Boa, garoto Quarenta e dois Preciso de novecentos agora, mano Novecentos SP Vamos nessa Vamos nessa Quando ele dá esse bote Esse bote grande aí, mano Dá pra gente até pegar Outros Como é que fala? Novecentos, né? Outros Outros rebites, mano Ele dá muito, mano Ele paga muito bem Paga muito bem Dez 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 C, mano Nossa Dez C vai ser muita coisa Agora O negócio vai ficar top, mano Dez C A gente fez um aqui agora Ah, é um só, né? Eu achei que era dez Mas de boa Vamos lá Vamos farmar aqui É um só Achei que era dez Tá de boa Um e cem agora Agora é um e cem O bom que já vai farmando logo, mano Já tá quase setenta Cinquenta e sete ali Já tá quase muito próximo Então não precisa ficar nervoso Já tá quase, moleque Boa, garoto Vou até pegar a recompensazinha aqui, ó Vou tirar aqui o rank As recompensas que eu puder pegar aqui Bom pra mim, né, mano? Faltam só duas ali Bem simples E o auto-click ajuda muito, galera Clica muito rápido, mano É muito insano Isso aí, louco Ah, já era Consegui o rebite Boa, garoto Boa, garoto Último é trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta K, né? Trezentos e cinquenta trilhões, mano O último rebite Isso é insano Isso é muito insano Preciso de sete ao C E, mano Não tem segredo, galera Não tem segredo É só farmar aí com tranquilidade Ó, depois que eu fiz isso aí Eu já tô com dez trilhões aqui Tipo, eu consigo passar as pessoas Se eu quiser Tá entendendo, galera? Tá pra farmar tranquilamente Não tem segredo E dá pra ver, galera Aqui, ó O cara Posição Tem uma posição ali Nossa Dá pra ver que a gente Pode upar muito, mano Pode ficar muito forte Aqui na conta E o auto-click Ajuda muito, mano Muito, muito, muito Mesmo E assim, ó Como a gente tem Aqueles códigos de boxta De várias horas aqui, ó Várias horas Tá vendo, galera? A gente pode chegar aqui Nessa do evento Teve um cara Que pegou de oito por cento Acho que foi esse aqui, ó Porque aqui é difícil Esse é difícil, mano Esse não tem igual, não Vou falar pra você Esse não tem igual, galera Aqui é difícil mesmo Caraca, isso aqui seria bom, hein Fast click Esse aqui é o auto-clicker, né Ah, isso aqui é mais rápido ainda Caraca, isso aqui é mais rápido ainda, mano Isso aqui é o click normal Isso aqui é mais rápido ainda Ainda clica no botão usando aquilo lá Já era, fi Já era Ficava muito forte Aqui é assim, galera Utilize os códigos que eu vou deixar aí No vídeo, beleza? No card Ou na descrição E vai pegando aqui, mano Tenta a sua sorte Em pegar os melhores pets aqui Eu escolhi o auto-delete Nesses pets Porque eu já tenho E são muito fracos pra mim Os melhores São os mais difíceis de ter pego Então é isso Muito obrigado A todo mundo que assistiu até aqui Basicamente a gente conseguiu Zerar o game Chegar na última área Só ficou faltando aqui O rebate shopping Do 350 trilhões Mas não é impossível Tá, galera? Não é impossível É bem provável Ó, conseguimos aqui 45 trilhões Nossa, muito bom É bem provável Da gente conseguir Melhorando os pets Melhorando a jogabilidade A gente consegue com mais facilidade Fechou? Então é isso, galera Muito obrigado Que assistiu até aqui Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho Pra não perder o vídeo postado Tá tudo no máximo Todas as áreas Todos os jumps E com os melhores pets do evento Mano, o pet do evento É melhor do que qualquer pet Que você for ver no mapa Aí, velho É muito apelativo, mano E principalmente Esses aqui, galera Esses aqui São insanos demais Mas é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Se inscreve Pra gente bater Mais de 50 mil inscritos Deixa o seu like Ativa o sininho É nóis Deixa o comentário Que eu queria responder Valeu Falou E tchau Fui Uhul Tchau Tchau